Música Música Me desculpa as brincadeiras Eu gosto de deixar todo mundo à vontade Eu gosto de me sentir em casa também Porque até isso a gente tem que trabalhar Como se estivesse realmente Na própria casa da gente Na brincadeira mesmo, para que o espírito de ter a tempo Possa fluir, então eu gostaria de agradecer Obrigado por vocês pela oportunidade Obrigado a Zé e Wilson Também, a Riva e o que me ajudam Também bastante Landa, que também é meu aluno lá da escola Doutor de Unice da Costa, na Bastionaria Que sempre nos apoiou Também, ele está aí, é um talento Nunca fez o curso, mas através do DVD Da observação, já está tremendo Apenas 14 anos 14 anos A empresa que a gente está filmando ali para mudar para o governo federal A gente tem o apoio do Banco do Nordeste A Cidade Nacional da Arte, Ministério da Cultura E o INDEC que é o Instituto Cidadania do Nordeste Nordeste Cidadania E outros pacientes que Eles não também, aqueles que não podem falar Nós estamos dedicados a isso Sem esses apoios aí A gente não poderia realizar esse projeto Agora eu gostaria de ouvir algum de vocês A experiência com a terra, com a pintura Se vocês acham que esse projeto É alguém que tem futuro Que outros jogos poderiam conhecer Poderiam estar vindo para aqui, está certo? Quem quer falar? Eu quero agradecer Não só a minha pessoa Como a todos Não importa essa oportunidade Vocês virem para aqui Para a gente aprender A pintar Porque eu não sei a vida Ninguém é aqui A gente tem que ser a pintar Agradeço muito essa oportunidade Trabalho comigo E vou continuar a pintar É o momento que eu vou falar Muito bem Alguém vai se falar? Já vai baixar? Esse fogo só me faz Não vai embora amanhã Só vai embora amanhã Já vai chorar Nossa Vai estar falando Não, não, não Eu deve ter me convidado Fazer esse curso Para que eu tenha Um dos benefícios ali Mas participei da reunião Não participei de todos Mas participei da maioria E a dificuldade é que depois Só no início de aula Ninguém sabia O que eu não era Mas tudo Quando eu vi na primeira aula Graças a Deus O Saúde apareceu Eu vou chorar também Só vai até a aula Mas Eu tenho certeza Se vocês querem Vai continuar Mais projetos Mais custos Para negociar Eu já estou à disposição Seja a qualquer projeto Para qualquer custo Você Quando procurar Tem mais custos aí Tem mais projetos Para eles Para nós trabalharmos Só uma coisa Os certificados Vocês vão receber Tá certo Não, não chore não Se não vai Não, tá tão cheio Aqui Aqui Não, falou Eu estou aqui em pé Lembrando que os certificados Vocês vão receber A gente vai passar para Zé Eu queria opinar Depois da eleição Na primeira semana Tá certo Música 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 Música